Então galera, tô aqui no começo desse vídeo aqui, só pedir desculpa pra vocês, porque não deu tempo de eu encerrar o vídeo aí e dar tchau pra vocês, mas espero que curta, deixa o like, valeu, falou e fui. E aí galera, meu irmão, é, já com vocês, para mais um vídeo galera, não sei o que é mais vídeo, bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal galera, e galera, só vou clicar com ele mesmo né, COD WW2, será como você preferir chamar aí, o famoso COD aí, da segunda guerra mundial, E tá todo mundo te esperando, e hoje estamos aqui na beta privada dele, e vocês devem estar perguntando, ai G, como é que você pegou a beta G, se só tinha como fazer pra ver ele, você é pobre, sim galera, eu tive a ajuda de um amigo meu aí, eu ajudei ele, ele me ajudou, que é o Antônio aí, querendo mandar um salve aí pra ele, ele me ajudou com o jogo aí, então a gente agora vai ter a beta privada e vamos ter o jogo, quando lançar aí, pra trazer gameplay pra vocês, beleza? Nós dois vamos estar gravando junto aí, ele vai estar participando dos vídeos, e é isso aí, já tá liberado aqui a beta, eu acabei de baixar aqui, dia 24 do 8, às 3 horas, já tá liberado aqui, já iniciei, e aqui são as classes pra você ver como escolher, eu vou querer entrar aqui ó, join T, a burn, aí tem uma historinha ali que tu vê, tá em glade né, a beta? E lembrando galera, que tem como você pegar também galera, sim, tem como você pegar também a beta, de graça, sem ter a pré-venda do jogo, bom, eu acho que tem como né, eu não sei, eu vi no facebook lá que tem como, é só você criar uma conta de Hong Kong, porém eu ainda não fiz isso, pra ver se é verdade ou não, então vocês tentem aí, criam uma conta de Hong Kong aí, ver se vai funcionar, se vai dar bom, se vai dar ruim, Mas então vamos galera, aperta o cinto aí, prepara o coca-cola, prepara o hipoquinha, vamos assistir esse belíssimo game aí, que eu, eu acho que vai ser um COD bom né, não vai ter como voar, não vai ter como fazer essas merdinhas chatas aí, que é COD né, não quero falar mal de COD tá, eu também gosto de COD assim, que fica voando, mas, né, assim é bem melhor, então vamos que vamos, Pra score tricks ali, social, aqui são os seus amigos né, você pode convidar, setinhos, tudo, fim de match, public match, vamos jogar até left match né, tem 5 modos de jogo aqui, padrão, aqui é mata-mata em equipe, aqui é domination, aqui é pra capturar as moedas pra tu ganhar ponto, Most pitch, popular, não sei o que é isso, acho que é algum tipo de modo de jogo popular aí do COD, e esse war aqui, eu não sei também o que é não, mas vamos aqui, mata-mata em equipe, padrão, vamos ver se já tem gente aí jogando, Lembrando que a beta aí começa no PS4 primeiramente, pra depois no Xbox One aí, beleza, pra PS4 aí começa dia 25, na verdade, e já chocou, galera, no desapeio, o cara já tá nível 3, é um viciado, né, já tem os BRD também, se tiver me escutando aí, salta pra todo mundo aí que tá na gameplay, Mas então é isso, só vamos ver, a beta começa aí dia 25, 2 horas, horário de Brasília aí, PS4, vai ficar até o dia 28, que é até segunda-feira, e daí na terça-feira já tem DLC do GTA, que eu vou trazer pra vocês, Depois de 4, já tem a beta, a demo de PES 2018, vou trazer pra vocês, e aí, próximo final de semana vai ser pra Xbox One é beta, mas a gente também vai poder participar, isso mesmo, então vamos ver, vamos, Cinco, quatro, três, dois, um, e vamos que vamos, galera, deixa o like mostrando, já vai se inscrevendo aí, já, deixa eu atender a sensibilidade aqui, que não tá muito cavalo não, cadê, controles, sensibilite, bota logo, bota 7, 7, acho que 7 já vai ser o padrão, já, é, agora tá melhorzinho um pouco, né, Ah, é por trás, né, moleque, veio por trás de mim, não deu, não sei quantos mapas tem na beta, mas, caiu nesse daqui, Ah, mano, já morri por trás também, os caras foram pegando a coxinha, pô, freio no R1, padrão, Tô aprendendo, ó, tô aprendendo, calma, quando eu pegar o jeito também ninguém me para, aí, ó, quando eu pegar o jeito também ninguém me para, deixa eu mudar pra possibilidade aqui, botar um 5, vai, não tá dando muito certo com a 7 não, porque eu tô acostumado com o Airborne 6, né, é diferente, Nossa, isso é muito vós, beleza, freg neles, só acho que tem que ter português abertinho aqui, hein, toque de vizinho, mas tá bom, tá bom, tá bom, Toma essa bala Ataque supressor, ai, ai, eu gostei, Você pega essa double kill, tá tancando demais, tá tancando demais, o cara até falou aí, o cara já tá chorando já, tá falando que eu tô tancando, padrão, tem como colocar o supressor, moleque, eu não sabia disso não, Ó, que da hora, coloca ali um cano, ali, loucão, Por trás? Não, não, o cara já tá tudo lagadão ali, já, internet, tá maneiro, tá maneiro o gameplay, Nossa, quase que eu não abalhei ali, Eita, foi mal aí, galera, Foi mal, Vou pegar essa metralhadora daqui, Da hora, hein, gostei, hein, Moisés, gostei já, hein, já tô gostando isso aqui, Vou bater, sério, vou ter que tirar, sério, vou ter que tirar, sério, vou ter que tirar, Agora eu coloco a reset aí, já, Agora ele vai, vai avançando, pode ser algo perigoso, Fecha a plana, Boa, né, vijonis, matou, matou... Não, 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 não... Não... Fala, dá dica aí, dá dica aí, quem tá falando aí, dá dica pra nós aí, Como é que joga isso aqui, como é que joga bem... Fala um dado de arma aí, boy... Tá usando? Tá usando a pistola, bicho. Padrão. Mano. Os caras são muito bons, os caras são muito bons, galera. Até o cara tá falando aí, ó. O cara tá jogando demais, caralho. O cara tá campeando na beta. Imagina no completo. Vai ter jogo no completo também, galera. Vai ter jogo no completo, vai ter jogo de turno pra vocês aí. Só vão, bicho. Tá muito, tá muito, bicho. Já até peguei já. O amigo meu me passou. Eu não sei controlar a recolha nisso aqui, não, hein. Quanto que eu tô? Quanto mais 10, padrão. Quanto mais 10? Quanto mais 10. O que vamos? Quanto mais 10. Toma na cabeça. Quanto mais 10. Quanto mais 10. O cara tá aqui, mano. É lá que se pressou. Nossa. Eu achei que era só amanhã, cara. Eu também. Achei que era amanhã, mas acabou de liberar aqui. Até eu contei aqui com a galera do vídeo. Liberou do nada, filho. Eu fui correndo pra gravar. O cara já tá 19 barra 2? Esse é viciado. Ah, demora. Fui deitar. Mas tá maneiro, tá maneiro o gameplay. E perdeu. Olha. Ó o viciado aí, ó. Ó o viciado. Tem até mira pra arrumar já. Ó. Muito fácil. É um vício mesmo. Não tem como. Convida nós lá. Convida eu lá também. Eu tô jogando também. Convida eu também aí, ó. Favela FC. Não. O meu é Roger Melo 10. Convida nós aí. Vou, vou. Convida lá aí pra parei. Voltei, voltei, voltei. Mas tá é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Agora eu vou estar com o jogo aí, com a Beth pra vocês. Gravando isso aí. Vou cantar aqui. Valeu, falou. Valeu. E aí E aí